Pessoas apaixonadas pelo ciclismo aceitaram o desafio. Pedalar 750 quilômetros, passando por uma das regiões mais inóspitas do estado de Mato Grosso. Tem participantes de todo o Brasil, de Brasília, tem de Minas, tem de São Paulo, tem gente de Mato Grosso, Goiás. Quer dizer, é um negócio muito legal, né? Do alto, a visão de uma estrada que parece não ter fim. Embaixo a impressão parecia se confirmar, os transtornos eram cada vez maiores e às vezes parecia impossível terminar a aventura dentro do período planejado. Nós vamos ver o que vai dar nisso, né? Mas no vocabulário desses aventureiros, não existe a palavra desistir. Está do jeitinho que nós estávamos esperando. Tem que ter um pouco de dureza. Esse negócio não dou conta, não. Não existe, não existe. Histórias de coragem e perseverança marcaram o primeiro Aventura Tour. Dona Isabete é um exemplo de que nunca é tarde para começar no esporte. A minha história começou quando eu me aposentei, aí meu filho achou que eu não devia ficar em casa parada, né? Aí me deu uma bicicleta de presente. Essa é a madrugada do quinto dia. E agora paira entre os ciclistas uma preocupação. A estrada daqui para frente está praticamente desconhecida. Mas a gente tem que estar preparado para o que der e vier, né? O caminho é um verdadeiro labirinto que corta o Parque Nacional do Araguaia. Uma região de mata fechada, refúgio perfeito para um dos felinos mais temidos do Brasil, a onça-pintada. Nesta região, o Rio das Mortes chega a mais de 150 metros de largura. As maiores dificuldades enfrentadas no quarto dia foram os areões e o calor que chegou a quase 40 graus. Na areia não tem como andar, tem que carregar a bike.